Música Boa bola pro Schwenk, portou pro meio duas vezes, tenta o espaço pro Michael na esquerda, bateu pro gol! Goooooool, Michael do Figueirense! Wellington, na assistência na cara do gol, Michael tocou para Aitner! Goooooool! 3 a 1 pro Figueirense, 15 minutos do segundo tempo! E agora com 4 gols, o Bryson igualou o Fernandes, que era até então o vice-artilheiro do Figueirense no cursador! Vira o jogo, Michael! Bola certinho, no espelho do gol! O Michael pegou pra ele! Michael, pênalti pro Figueirense, 30 minutos, está autorizado! Partiu pra bola, pé direito, bateu no canto, é gol! Goooooool! O Michael, pênalti pro gol! O trocador para na frente dele. E o Michael foi bem ali na dividida. Deu uma encarada no sábado. O torcedor do Figueirense protestou contra a diretoria a favor do técnico demitido. Deu um início de jogo com um gol a menos de dois minutos. Uma apaziguada legal no clima. Chegando o Eber. Michael de frente. Olha o gol. Gol. Olha o cruzamento. O Willian tocou para trás. Não conseguiu chegar o Fernandes. Michael para o Lucas. Michael. Reinaldo saiu da área para receber o toque na frente para o Fernandes. Sobrou para o Douglas. Fugiu da falta. Mandou para a área. Douglas a dividida. Alho, Michael. Gol. Fernandes chega agora com perigo. Michael arrumou. Bateu forte. Magrão. A bola escorre. Como ali da mão. Reinaldo disputou na jogada. para informar que a portuguesa fez mais um gol. 3 a 1 para a portuguesa com o Dodô. O Guilherme tem a chance de fazer o quarto. Reinaldo. Contra-ataque pela direita. O cruzamento era para o Michael. Voltou a bola para o Reinaldo. Bola na área. Michael. Gol. Lost Years. O que é isso? Elevid elle sido nós. A bola craquer. Mas oама. Não é a moment. Porque o seguro o sino. E vir ao assunto. É muito azul. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Juninho, boa devolução para o Willian nas costas ali do Emerson Leva no fundo o Willian, o Tássio perde o cruzamento, olha o gol! Gol! É de Maicon, é do Figueirense que amplia! Jogada tramada, jogada articulada, bola de pé em pé, cruzamento do Willian no capricho, o Gilvan não conseguiu! Quem cobra esse canteio é o Maicon, está autorizado Partiu para a bola, o levantamento, olha o toque, o desvio, gol! 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 Chega primeiro Naldo, não, João Felipe ganhou uma parada ali, toca para trás, pode sair o gol! Gol! É do Figueirense aqui no Orlando Scarpelli, 46 minutos... Autorizado, foi para a bola, bola na área, João Paulo, rebote do Maicon, chute para o gol! Gol do Thiago! Teve que trabalhar de novo o goleiro do Metropolitano! Essa é aquela bola que pega na veia! É um jogador que não gosta de pegar essa bola de frente! Maicon, tudo isso do lado direito! Troca de passes do Figueirense, de três dedos e com estilo o Maicon virou para o Juninho! Boa condição, no bico da área, cruzamento do toque pro gol! Olha o Maicon, está espanjando no jogo, Maicon, categoria! E aí 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 Foi para a bola o Maicon Perna à direita, foi Maicon Colocou pra ela, tocou de cabeça Colocou pra ela, tocou de cabeça A bola chega no Maicon, tem espaço Bastante espaço Maicon Passe pro meio, Reinaldo Chamou o Willian A bola chegando, Maicon, Willian, Willian, Maicon Juninho, cruzamento Passa essa bola O Roger Carvalho também João Paulo, direto pro gol Goal Do Pigueirense Maicon aos onze minutos Empata o jogo Boa noite. Boa noite. Ele perdeu na primeira, na segunda ele recuperou e finalizou ali com outro gol. O Bagrão fez a defesa e tem jogador do Espanhol. Vem de novo o Figueira. A tabelinha feita, o Willian, o Willian Michael, vai com o Willian! A tabelinha feita, o Willian Michael, vai com o Willian Michael, vai com o Willian Michael, vai com o Willian Michael. A tabelinha feita, o Willian Michael, vai com o Willian Michael, vai com o Willian Michael. A tabelinha feita, o Willian Michael, vai com o Willian Michael, vai com o Willian Michael. A tabelinha feita, o Willian Michael, vai com o Willian Michael, vai com o Willian Michael, vai com o Willian Michael. A tabelinha feita, o Willian Michael, vai com o Willian Michael, vai com o Willian Michael. A tabelinha feita, o Willian Michael, vai com 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 o Willian Michael.